Fala galera do Youtube, beleza? Tinho do canal Tinho Game Passos da Morte Isso é por isso que eu preciso O que eu posso fazer? Vou tirar fotos de piratas mortos fora da cidade Por que? Para que os cidadãos possam ver que eles não têm nada a medo Tinho Tinho Vamos lá. 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 Vamos lá.